E agora a gente chegou aqui na Zoológia, vamos conversar com a doutora Mariana Ribeiro. Ela é veterinária e vai nos explicar melhor sobre vacinas, porque muita gente tem dúvida, né Mariana? Quando nós temos um filhotinho, principalmente em casa, a gente nunca sabe quando procurar e quando proceder as primeiras vacinas, né? Exatamente, tá? As vacinas dos filhotes, né? Temos as vacinas dos cães filhotes e as vacinas dos gatinhos, tá? As vacinas dos cães filhotes, elas devem ser feitas a partir dos 45 dias de idade, tá? Que é o período que o animal começa a diminuir a imunidade materna, tá? Que é aquela imunidade que o animal adquire quando ele, nas primeiras mamas, né? Na primeira amamentação dele, que vem o colostro, que é rico em monoglobulinas, então ele vai começar a ter uma certa imunidade. Então se o filhotinho mamou bem quando é filhote, ele tem, e a mãe foi bem vacinada, né? O animal já vem com uma certa imunidade contra algumas doenças, né? Mas isso tudo vai depender do desafio do animal. Então, esse filhotinho, ele deve ser vacinado a partir dos 45 dias de idade, tá? As vacinas que são as mais, as principais vacinas, né? Isso, os 45 dias, tanto pra gato quanto pra cachorro? Não, gatinho aí a partir dos 60 dias, tá? Então falando primeiro dos cãezinhos, os cães, então eles tomam a primeira dose com 45 dias de idade, tá? E a gente tem diversas vacinas no mercado, tá? As vacinas que os veterinários fazem são vacinas que são importadas, né? São vacinas garantidas, de boa qualidade, são vacinas bem estocadas, que a gente tem o controle. Desde a fabricação da vacina, a gente sabe que é uma vacina de boa qualidade e que ela vai funcionar bem no animal. Então, o animal, o cãozinho, ele vai tomar a primeira dose com 45. Essa vacina pode ser tanto uma vacina óptopla, né? Que seria uma vacina V8, ou uma vacina déctopla, que seria uma vacina V10, tá? Isso vai depender da marca da vacina também. Então vai tomar a primeira dose com 45, tá? E essa vacina, ela deve ser feita em 3 doses, mas sempre deve respeitar o intervalo de vacinação entre as doses, tá? Então a primeira dose com 45 dias, tá? Depois disso, passa-se um período que é de 21 a 28 dias mais ou menos, que a gente vai fazer uma segunda dose. E a partir disso, a terceira dose ser feita também no mesmo intervalo. Um intervalo posterior mais ou menos de 21 a 28 dias, tá? Isso também é tudo conversado com o proprietário pra ver a disponibilidade dele, tá? E quais são as doenças, assim, que essas vacinas, essa primeira que vai se repetindo, quais são as vacinas que elas previnem? Então, temos a doença da sinomose, que previne, né? A doença da barbovirose, coronavirose, hepatite. Tem algumas doenças respiratórias também que a vacina previne, leptospirose, tá? São uma das principais doenças que essa vacina ou V8 ou V10 vai prevenir, tá bom? Mas isso tudo é importante saber que a vacina só vai, o animal só vai ter essa boa proteção se for feito o protocolo vacinal de forma correta, tá? Porque caso não seja feita a vacina na idade correta, né? Que é em torno de 45 dias, né? Se fizer muito antes, tá? Ou se o animal, no período depois dos 45 dias, entrar em contato com algum vírus, estar doente, tá? Isso tudo vai influenciar na produção de anticorpos dele. Então, é importante saber que não é apenas aplicar a vacina que o animal vai estar imune. Que vai estar protegido. Não, não é assim, tá? Também depende da resposta do próprio animal, tá? A vacina pode ser usada uma vacina de boa qualidade. Mas se o animal estiver doente, né? Se não foi feita a avaliação com o veterinário antes, pra saber se o animal tá bem de saúde, né? Isso tudo influencia, tá? Então, a resposta da vacina sempre vai depender de uma vacina de boa qualidade, do animal ser avaliado pelo veterinário, se tá bem de saúde, e respeitando o protocolo de vacina, tá? Não pode ser feito uma... Tem que respeitar o intervalo entre as doses, na verdade, tá? Não pode ser feito um intervalo muito grande, senão não consegue ser feita uma unidade, assim, correta, né? Então, tem diversas vacinas, mas isso tudo vai ser de acordo com o seu... Com o protocolo que o seu veterinário prescrever pro seu animal, tá? É, porque existem várias necessidades, né? Isso, isso. Assim como você foi falando, que existem gatos e cachorros que vivem em abrigos, né? E que eles têm uma propensão maior a desenvolver determinados tipos de doença, essas outras vacinas que não são as protocolares, né? Isso. A gente pode dizer, sim, que dependendo da necessidade de cada destino, ele vai comprar. Exatamente, vai depender do desafio do cão, tá? Tem cão que tem um desafio maior, né? Que é um cão de roça, um cão de fazenda, que tem que tomar certas vacinas, que, de repente, outro cão que só vive em um apartamento, não vai a pet shop, não vai à rua, né? O único lugar que o animal fica é dentro da casa. É um desafio diferente, né? Totalmente diferente. Então, é sempre bom você procurar um profissional qualificado, gabaritado, pra tirar todas as suas dúvidas. E o melhor de tudo, você tem tudo isso na comodidade aqui da zoológica. Você pode conversar com a doutora Mariana Ribeiro, que ela vai estar aqui pra solucionar todas essas e qualquer outra dúvida, né, Mário? Exatamente, queria agradecer a presença e a participação do programa. É sempre bom falar sobre a nossa profissão, sobre os nossos pacientes. E tô aqui pra tirar qualquer dúvida. E a gente tá começando agora mais um AutoPapo, aqui, claro, na ProWatch. E hoje a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre todos os produtos que são vendidos aqui na ProWatch. E por isso, Caroline Ribeiro, especialista de técnica automotiva, vai conversar com a gente e vai mostrar por que que cada um deles, a especificação de cada um deles. E o mais legal de tudo, gente, que eu descobri aqui, existe essa linha, a linha Meguiar, né, que é uma linha importada e que, assim, a queridinha é a menina dos olhos de todo mundo que é amante por carros e motos, né, Carol? Exatamente, é. A Meguiar, ela tá aí no mercado como uma das melhores do mundo, né? Ela tem uma linha que a gente trouxe, né, pra loja, pela falta desse produto aqui na cidade. Então, a Meguiar nos credenciou, né, como a loja, né, representante deles. Então, a gente tem toda a linha doméstica e temos também, né, a linha profissional, tá? A gente vende boinas pra polimento, né, os cortes, o refino. Pra quem sabe, né, essa questão de profissional que tem estética automotiva que precise, a gente também vende, né, pra vocês. Então, olha só que legal. Então, se você é cliente consumidor final e você gosta de dar aquele trato no postante final de semana, né, que no final das contas acaba virando um programa pra família toda, né, Carol? Então, você tem a linha Meguiar pra te atender. Agora, se você é profissional também de estética automotiva, você tem aí a sua oficina, a sua loja, você pode adquirir os produtos aqui na Proost também. Então, tem pra todos os públicos. Tem, tem pra todo mundo, entendeu? Então, a linha completa doméstica aí. Se alguém falar assim, ah, eu precisava desse produto, mas não tem. A gente pede, a gente vê a possibilidade pra esse cliente de encomenda, entendeu? Mas a gente tem, assim, uma gama bacana aqui pra atender. Os tipos de cera que são mais procurados aí, entendeu, Nayara? Com preço bem bacana. Então, temos aqui um produto que é muito procurado também, por exemplo, que é a Cleibar, em nível de descontaminação de lataria, a gente tem, a gente, com os nossos profissionais aqui, se tiver alguma dúvida, a gente faz questão de explicar, até porque você não perdeu o produto que você tá comprando, né, você saber utilizar, a gente dá uma pincelada na explicação pro cliente, né, entender melhor e poder cuidar do seu carro em casa, se ele preferir. E você falou uma coisa legal, porque o pessoal que tá em casa entender, você falou do precinho bem bacana. Porque os preços que são praticados aqui realmente são de oficina credenciada. Se você vai chegar na internet, por exemplo, e você vai comprar, você vai comprar por um valor igual ou superior e ainda tem o frete. Vai pagar o frete, né? Então, às vezes, você tá naquela vontade de usar aquele produto agora, você ainda tem que esperar cinco, sete dias pro produto chegar? Não, né? Vem aqui na ProLost, você já vai encontrar tudo. E nada melhor do que você pegar o produto, ver na mão, abrir, ah, não é assim, bacana. Ah, cara, gente, já abriu, vou testar. Gente, cheiroso. Ela tem cheirinho de baunilha. Cheiroso. Então, assim, nada melhor, a gente tem as possibilidades hoje de comprar, né, Nayara, os produtos pela internet, mas nada melhor do que você pegar, olhar e tirar as dúvidas com o profissional, entendeu? Ah, quantos polimentos, por exemplo, uma cera dessa, eu polindo em casa, a gente dá uma estimativa, entendeu? Porque depende. O uso de durabilidade também, né, de validade. Mas, porém, contudo, né, a gente sabe que a Meguaia, por ser importada, o custo dela não é tão baixinho, assim, né, em comparação ao mercado nacional e as ceras comumente encontradas aí no mercado. Mas aqui na ProLost também, além de ter toda a linha pra estética em casa, tem também pra todos os preços, né? Tem, exatamente. A Meguaia é uma linha de excelente qualidade, né, e o preço não poderia ser... Que é forte linha. Isso, não poderia ser diferente. Mas a nossa tabela tá bem bacana, comparado até mesmo a internet, sabe, Nayara? A gente fez uma... Junto com a... Nos credenciou, a gente não faz um valor porque nós somos credenciados, temos que jogar um valor lá em cima. Então, gente, aproveitando, olha só, olha a crise, né? Quanta gente aí perdeu seus empregos. Nós estamos vivendo numa época onde o profissional liberal, o autônomo, ele tem crescido indisparado aí no nosso mercado, né? Então, se você é aquele cara, se você é aquela mulher que curte dar aquele trato no carro, na moto, no veículo, qualquer um que seja, e tá precisando daquela graninha extra e quer também buscar sempre, né? Primar pela qualidade, pela qualificação, aqui na ProLost também oferece esses cursos. Isso é muito interessante, né? E é bacana até falar, o pessoal de casa, que a gente treinou um casal aqui. Olha isso! Um casal, foi muito legal, porque a gente quase não vê mulher no ramo, né? E ela se interessou até pra esposa entender e vender melhor o serviço do marido dela, né? Ela entendendo o que ele vai fazer, ela vai vender melhor o serviço dele. Ela vai ser uma secretária dele que tem o entendimento e pode botar a mão na massa também. Por que não, né? Porque nós somos dessas. Gente, quando eu falo pra vocês que aqui na ProLost o seu carro é tratado com todo carinho, não é só seu carro não, é a sua moto, a sua carretinha, é a sua casa, é a sua vida. Porque tudo isso você vai encontrar aqui, além de o melhor atendimento da cidade. E aí 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 E aí